Bom, outras influências platônicas Ele é natural de Atenas O primeiro grande mestre dele Eram outros pensadores Que ele conheceu Que viveram junto com Sócrates Ele trabalhou muito A gente já viu aqui o seu grande Viveu duas décadas quase Com Sócrates Ele é natural de Atenas De família nobre, aristocrática A gente viu isso aqui Discípulo de Crátilo Que vai levá-lo a Heráclito E já vimos Sócrates Ele ficou decepcionadíssimo Quando da execução de Sócrates Que foi obrigado pela polis A beber cicuta A gente tem isso na Apologia de Sócrates Texto também de Platão É um diálogo de Platão E aí ele ficou desencantado Com a política, inclusive A política desencanta às vezes Nos desencanta tantas vezes Mas nós devemos fazer política E Platão vai dizer que Quem deve governar a polis É o sábio É o homem que conheceu o bem É o filósofo Não pode ser qualquer um Que deve governar a polis A gente vive num país Em que a gente viu esse debate O ano passado foi muito forte Não, filosofia e sociologia Não deveriam estar na escola Olha que situação É uma tristeza Nos anos 80 Quando os europeus Organizavam o euro A zona do euro Se discutiu muito Se a Grécia Entraria para o euro Ou não entraria para a zona do euro Na época O presidente da Da França Anos 80 Era François Mitterrand E o François Mitterrand Ele vai dizer o seguinte Olha que coisa linda Bonito que ele falou Nós não podemos Fechar as portas da Europa Na cara de Platão E de Aristóteles Que lindo E a Grécia acabou entrando na zona do euro Porque o que nós temos de herança de tradição Dessa cultura clássica greco-romana É muito relevante Tem muito a ver com o que nós somos Quem de nós é mais religioso E eu sou Eu busco Isso me encanta Religar Ligar com o transcendente A gente vai beber muito de Platão Muito, muito de Platão Também de Aristóteles Aí já via São Tomás de Aquino Bom, vamos seguir aqui Ele viajou Pela Magna Grécia Que é o sul da Itália Ele é da Sicília, por exemplo Conheceu a escola heliática Tá bom? Do povo do Parmênides E também os pitagóricos Tá bom? Eu botei aí Esse nosso O pentagrama ali Você vai ter os quatro elementos da natureza Ar, água, terra e fogo E o espírito acima Tá bom? Que se usou por muito tempo Então é um homem a mais completo Junto o quê? Os quatro elementos da natureza E mais o que é o espírito Também o transcendente Tá bom? Que nos completa Platão conheceu tudo isso aí Na escola de Platão Perdão, melhor Na academia de Platão Existia uma frase Que tem a ver com a sua influência pitagórica Que dizia Não entre aqui Quem não souber matemática Era necessário saber matemática Para você poder fazer parte Da academia de Platão Vamos seguir Bom, a questão política É na crise do mobilismo e do imobilismo O Platão vai dizer Ele aprendeu muito com Sócrates A gente já viu Que o método socrático E a questão de Enem É a maieutica Sócrates como um parteiro de ideias Ele tira o conhecimento de dentro de você Que ele já está aí em você O papel de Sócrates é tirar de dentro de você Isso influenciou Platão Platão vai propor Que é o diálogo O nosso modelo de escola Com um professor e 30, 40 alunos Platão vai dizer Isso não funciona Tem que ser no diálogo Através do logos Um e outro Três Uma galera para estudar Não vai fazer a coisa funcionar devidamente Segundo Platão Os contrastes entre A mobilidade e a fixidez Que já vimos Entre o conceito E a sua materialidade Matéria Entre a pluralidade e a unidade Platão quer buscar a unidade Deve haver a verdade Deve haver o bem Deve haver o belo Tem que buscar a unidade das coisas São as marcas da metafísica de Platão Seus diálogos políticos São, acima de tudo Uma discussão política Com os filósofos sofistas A quem ele não tinha simpatia Porque ele chamava Os sofistas de prostitutos Do conhecimento Que vendiam o conhecimento Tinha mais preocupação Segundo Platão Segundo também Sócrates Com vencer o debate Do que propriamente Com construir E conhecer a verdade Eu botei aqui Para vocês Como é A ideia Da linha dividida Que está no livro 6 Da República de Platão A gente já viu aqui República de Platão Ele divide O conhecimento É a teoria Da linha dividida Vocês estão vendo Ainda a tela Esse aí É um modelo Reparem Ele parte de baixo Para cima Esse aqui está bom Esse nosso ícone Desse nosso desenho aqui O mundo sensível E o mundo das formas Que é o mundo inteligível O mundo sensível É o mundo da doxa Da opinião Platão não gosta de opinião Simplesmente não Você pode ter opinião reta Mas a princípio Ele evita a opinião Tá E acima A episteme Que é o conhecimento Propriamente dito No mundo sensível A gente vai ter o que? As imagens das coisas Só as imagens Tá bom? É quando você vê As sombras das coisas A gente vai ver isso Quando falar Da alegoria Mito, né? Do mito Da alegoria Da caverna De Platão No estágio Um pouco maior Você vai conhecer As coisas sensíveis No primeiro estágio Mais básico E mais rasteiro Tá bom? Que é Simplesmente Ele vai chamar ali De Eicasia Essa imagem que eu coloquei agora É um pouco melhor Ela é do livro Do professor Giovanni Reale Fantástico O filósofo italiano Falecido há pouco tempo Do século XX Já para o XXI O Giovanni Reale Vocês lembram Da prova do Enem Do ano passado Tinha uma questão De Platão E a questão Discutia Era discutida A partir Do Giovanni Reale Tá bom? Que é um comentador clássico De Platão E de vários outros Filósofos Filósofos Deixa eu só pegar Para mostrar aqui Para você Por exemplo A nossa Biblioteca Aqui Bom Aqui Ele vai fazer Uma obra Sobre Aristóteles Veremos Nas nossas próximas aulas E um sobre Os pré-socráticos E os filósofos Órficos Tá? Tem uma relação Lá com Orfeu Com a religião Dos gregos Com o orfismo Mas não é assunto Para a gente ver agora Não Tá? Então Giovanni Reale É um clássico Que é bom Que nós Conheçamos Ele tem um dicionário Maravilhoso Deixa eu mostrar para vocês Só um instantinho Ele participa Da produção Do material Do Ferrater Moura Aqui Tá bom? Mas bom Vamos seguir aqui É São Então são Duas linhas divididas A linha da Doxa Reparem que aqui Agora está ao contrário Tá? Ele botou de cima Para baixo A parte de cima É a do mundo sensível O ideal é que nós Cheguemos ao mundo Inteligível No mundo Da Doxa Da opinião Nós temos a Eikazia Em grego Tá? Que é imaginação É o homem que vê A sombra E acha que as sombras São as coisas São as imagens sensíveis Tá bom? Isso é o mundo sensível Isso aqui É a mais profunda Ignorância do homem Tá bom? Só que não há Simplesmente Uma relação Direta Da ignorância Com o conhecimento Não A gente vai ter que ter Um processo De aprendizagem Para Platão O filósofo Deveria ser educado Durante 15 anos 15 anos De educação Para poder Assumir o poder E poder De fato Governar uma polis Uma cidade Então Para Platão Todo governante Deveria ser preparado Educado Para governar E isso vale Para as mulheres Olha que bom Para expressar Nosso mundo Uma mulher No entendimento de Platão Poderia sim Muito bem Governar a polis Desde que ela Tivesse aptidão Para isso E fosse Educada Para Platão No segundo momento Ainda no mundo sensível Que não é o mundo das ideias Você vai ter A pistes Ou a crença A pistes É quando você vê O objeto sensível A caneca Do Vasco da Gama Do professor Por exemplo Isso aqui Tem a ver Com o mundo sensível ainda O desenho disso É pior Porque é o que? É a imagem sensível É a representação Seria a cópia Da cópia Isso aqui É a cópia Do que é De fato Uma caneca Embora seja Uma caneca Do Vasco Meu time de coração É a caneca A caneca É a coisa sensível Isso aqui É só uma caneca Isso aqui Participa Em Platão Da ideia De caneca A ideia De caneca É muito mais completa Do que a simples caneca Tudo bem? A gente vai ver Isso aqui Com mais calma Bom Já chegando Ao mundo inteligível A gente vai chegar A dianóia Dianóia É o conhecimento Mediano Vamos lá Para Platão Homens comuns O homem do senso comum Ele vai ficar No plano da doxa Ele vai ficar ali Nas imagens sensíveis Ou nos objetos sensíveis Ele não consegue Além disso Esse homem não consegue Além disso Esse homem não pode Governar a polis A cidade O Brasil Nada De jeito nenhum Ele não tem preparação Para isso Segundo Platão Nossos problemas aí Talvez Platão nos ajude A entender muito o Brasil Misericórdia Hum E aí Ele vai chegar A Já Passando do mundo sensível Ao mundo inteligível Ele tem que dar um salto Esse salto Só é possível Para aqueles que conhecem Bem a matemática Sou de matemática Agora isso Sobretudo a geometria Porque pela geometria Eu também conheço o mundo Se existe uma ideia De bem e do belo Se eu posso fazer isso aqui É porque existe um belo Uma das ideias Que eu posso alcançar Mas tem que ser pelo intelecto Em Platão O intelecto nos salva E se você compreendeu Chegou ao intelecto Você não vai fazer a maldade Isso vale para Platão Vale para Sócrates Já vimos aqui Somente os ignorantes São injustos Só esse homem comum Pode ser injusto Porque ele faz o que é errado Achando que está fazendo O que é certo Atenção que Platão Não quer que esse homem comum Não viva com dignidade Muito pelo contrário O cidadão deve ter dignidade Na pólis E no Brasil E em todo mundo também Por favor Bom Já chegando Ao conhecimento Mediano São os objetos Matemáticos Que a gente viu Então O que acontece Quem conhece bem A matemática É capaz de abstrair E quem é capaz De abstrair Ele pode sair Desse nosso mundo Puramente sensível Segundo Platão E aí O conhecimento Pleno É o conhecimento Do filósofo O homem que foi preparado Educado Que tem aptidão Que deve governar A pólis Uma pólis Um país Ele não vai se resolver Se ele for governado Por pessoas Que não são preparadas A solução é Ou nós colocamos No poder Um rei filósofo Ou então Fazemos do governante Um filósofo Um pensador Se ele não for um pensador Ele não vai entender Como resolver bem A questão da pandemia Pode atrapalhar mais Do que ajudar Bom Então Chegamos A ideia A ideia do bem A ideia do bem É a noesis É a intelecção É o saber intelectual Só pode chegar a isso Quem saiu Desse Desprendeu Um tanto mais Desse mundo sensível Para chegar Ao mundo inteligível Então Eu tenho que chegar A esse conhecimento Diria Platão A salvação do homem Platão é religioso Se dá pelo intelecto É pelo conhecimento É conhecendo as formas É contemplando o sol O conhecimento Aí Nós chegaríamos Ao conhecimento Bom Olha só Eu vou parar por aqui Depois eu vou fazer Uma outra videoaula A gente continua